Em Paranaíba, a Polícia Militar vai implantar o projeto da Patrulha Mirim para adolescentes a partir de 12 anos de idade com a finalidade de afastar os jovens das experiências negativas. A Talita Matsushita tem os detalhes. Em Paranaíba, a Polícia Militar abriu vagas para adolescentes com idade entre 12 e 16 anos e que estejam entre o 6º e 8º ano do período matutino para atender a Patrulha Mirim. Esse projeto funcionará no Quartel da Polícia Militar e tem o objetivo de desenvolver um serviço socioeducativo para atendimento de 44 adolescentes. A finalidade é transmitir conhecimentos sobre disciplina nos estudos, respeito, educação, disciplina e hierarquia militar. Também valores e símbolos nacionais, entre outras disciplinas referentes e aplicáveis à carreira militar. Segundo a Polícia Militar, a Patrulha Mirim pretende aproximar os jovens e as suas famílias valorizando e difundindo a cultura de paz, esporte e lazer e proporcionar ainda a esses adolescentes oportunidade de contato com várias áreas de conhecimento através de lições e instruções que são repassadas, utilizando a disciplina militar. De Paranaíba, Palita Matsushita.